Oi pessoal, hoje é sábado e eu vou me arrumar agora para o aniversário. Acabei de tomar um banho, já coloquei a blusa, porque essa blusa aqui, da outra vez que eu fui usar ela, eu passei a maquiagem toda, fui colocar a blusa, sujou tudo de base. Aí dessa vez eu já troquei a blusa, que eu vou, pretendo ir com essa, não sei, porque tá muito calor, gente. Ela é mais grossinha, sabe? Mas eu tô derretendo aqui nesse quarto, só pra me arrumar, vocês têm noção. Então, o que eu fiz? Eu coloquei... eu liguei o ar, porque tá muito calor aqui, gente, muito calor. Deixa eu só molhar a esponjinha e já volto. Pronto, já molhei, já coloquei a base aqui e vou fazer aqui a minha maquiagem básica, gente, de sempre. E vamos lá, passar essa base aqui. Pronto, já coloquei a mão aqui, né? Eu já dei meio que uma consertada nessa sobrancelha, pra não ficar tão feia. E eu consertei com um pouco do lápis. Peguei uma sombra, mais ou menos, do tom da minha pele, do tom da minha sobrancelha. Pronto, a pele tá boa. Uma sombra usando essa paleta. Deixa eu ver se eu consigo abrir, gente. Pera aí. Vou usando essa paletinha aqui. Não sei se eu vou conseguir gravar tudo pra vocês por causa do meu celular, que tem vídeo aí e eu não tirei, tá bom? Então, deixa eu fazer aqui e já volto. Gente, maquiagem pronta. Agora falta só o batom e eu vou fazer umas ondas nesse cabelo aqui pra dar uma... um charme mais, né? Então, eu vou fazer isso e depois eu volto pra mostrar pra vocês. Daniel tá ali, já tomou banho. Falta só se trocar. Gente, ó, já tô pronta. Coloquei uma calça jeans, uma sapatilha. Não sei se vai dar pra vocês verem. E já tá prontíssima. E o brinco que eu coloquei... O brinco que eu coloquei é esse daqui, ó. Que eu comprei por último. E esse anel aqui, que eu acho que combinou. Né? E agora é só esperar o hélito, sabe, se arrumar. Porque ele já está quase pronto também, meu cabelo. Ficou assim, coloquei uma presilinha assim, ó. Aqui, ó. O cabelo ficou pronto. Agora eu vou lá ver se o Daniel já tá pronto. Eu já dei a roupa pra ele se trocar. Agora só falta o hélito. Deixa eu pegar o presente. O presente já está aqui. Deixa eu só arrumar um calçado pro Daniel calçar pra gente ir. Tem bastante verde aqui, bonito. Ah, ele tá bem. Boba. Vovô. Cuidado, as meninas, tá? Daniel. Daniel. Um, dois, três, foi. Parabéns. Parabéns a você. Essa cidade da prazerina. Sua felicidade. Tantos anos bem vida. Parabéns a você. Essa cidade da prazerina. Tantos anos bem vida. Seis anos, Arthur. Seis anos. Seis anos. Maravilha. Parabéns. 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 Vamos, meu filho, vamos orar aqui. Dá um minuto, por favor. Nosso Pai, em nome de Jesus. Gente, acabamos de chegar. Nossa, eu tô mega cansada. Meu Deus, que muito calor. Tô muito calor. E olha esse batom. Ele sai e fica só ao meio, assim, ó. E é isso, gente. Gravei um pouquinho pra vocês lá. Eu até esqueci de falar. Nós fomos no aniversário do amiguinho da escola do Daniel. Até esqueci de falar. Ufa. Tá muito calor. Não vejo a hora de tirar essa maquiagem, tirar essa lente e dormir. E amanhã é domingo. E é isso, pessoal, então. O Daniel trouxe bastante docinho. Depois eu deixo uma foto aí pra vocês. E foi muito legal, muito legal. A festa foi ótima. E é isso, então. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri